Você com certeza já ouviu falar das pastorais sociais da Igreja Católica, como a Pastoral da AIDS, a CPT Pastoral da Terra, grupos católicos oficiais liderados por leigos e religiosos que visam o bem comum, a ascensão e integração social. E no país existem também os movimentos sociais, que diferem um pouco das pastorais, mas com algumas pautas e bandeiras em comum. O movimento social necessariamente não precisa ter uma inspiração cristã, católica, bíblica, religiosa. O movimento social, por natureza, tem sua fonte de inspiração. E agora uma pastoral social, ela inspira-se na pastoral da Igreja, na fé cristã. Existe uma comunhão na causa, nos objetivos a serem alcançados, mas a inspiração de fazer isso na metodologia de trabalho também há muita diferença. Dom Rodolfo Weber mostra que a Igreja está disposta ao diálogo junto aos movimentos sociais. Uma das características da doutrina social da Igreja é exatamente dialogar com outras ciências. Um diálogo com a filosofia, com a sociologia, com a economia, com a política. Esta conversa, este debate com os movimentos e grupos sociais acontece, por exemplo, na Diocese de Santo Ângelo, onde estão localizados os sete povos das missões, os índios Guarani. Dom Liro Moirer fomenta o diálogo por lá. A nossa relação é muito boa. Aqueles que têm as suas comunidades próprias e que não são diretamente católicos, nós os respeitamos porque eles mesmos dizem, nós temos o nosso jeito de viver a nossa fé. ao passo que outros a gente vê que estão mais assim à beira da estrada ou estão nas cidades. Quando chega o tempo da Páscoa, Semana Santa, então vende muitas cestinhas com Marcela. De São Leopoldo, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.